Com certeza o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, ele já ganhou até uma copa e na última ele quase conseguiu ganhar mesmo tendo feito um hat-trick Só que ele não tem uma Champions League cara, ai que dó E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai ajudar ele a conquistar, mas pra isso ele vai estar com apenas 0 de overall E a cada gol, assistência e vitória ele vai ganhar pontos que vão ajudar ele a subir de over E até o final do vídeo ele tem que estar com over 99 Mas pra dificultar a minha vida, dessa vez eu não vou poder controlar o time inteiro e eu só posso controlar o Mbappé Vamos direto pras oitavas de final e jogo 1 contra o Leipzig E pra dificultar ainda mais a nossa vida mano, tá nevando na Alemanha Olha a energia do Mbappé e nem começou a partida ainda cara Agora é a chance, vamos lá, Mbappé Não, ele tem 0 de domínio Vitinha, cara, calma Não, seu malucaço E só pra lembrar, caso o Paris vença o jogo, a gente ganha mais 100 pontos Só que só 100 pontos, não eu, 5% A gente precisa ser pelo menos melhor da partida ou fazer um gol E é por isso que nós temos o seguinte bônus Caso a gente faça um gol, é 100 pontos pra upar Caso a gente dê uma assistência, é 50 pontos Vitória é 100 e melhor em campo, é 100 pontos também Mas tem algo negativo Caso o Mbappé seja substituído pelo professor antes de acabar a partida, é menos 50 pontos Olha a velocidade do Mbappé mano Rapaz, não vai dar pra fazer nada assim em bom lançamento Quem sabe agora, ó Ah não, roubou! Mbappé! Na frente! Recebeu! Pode bater de canhota! Ai, 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 não! Cruzamento veio pra ele Nossa, ele mal acerta o domínio, velho Ó! Uh! Pelo menos ele voltou melhor na segunda etapa, velho Aqui! Vamos, Mbappé! Boa bola! Vai, Mbappé! Vamos, meu garoto! Meu Deus! Agora, ó Ó! Ó, passe pro Mbappé! Vai, Mbappé! Ah, deu mão! Que sacanagem! Ai, 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 ai Pode ter azedado! Boa, Donnarumma! Meu amigo Puts, gol dos cara Gol dos cara E a gente pode ter sido substituído, hein? Não acredito! É menos 50 pontos, velho E o resultado final deu 3x1 pro Leipzig Ou seja, eu já tava com 0 de overall Eu vou pro quê? Menos 0, mano? Não é possível Mas pra ajudar o Mbappé é o seguinte Ele vai ter 3 treinos pra fazer E caso a gente consiga tirar A Em todos, ele recebe um bônus de 450 pontos Esse é um dos mais difíceis, cara Ele tem que conseguir driblar Não, foi bem, foi bem, cara Ó! Caramba! Ah! Ah, bonique! Nota A, velho De primeira Agora, esse é o mais difícil Ele tem que fazer um gol de falta Com 0 de overall Vamos ver se ele consegue já de primeira Eu preciso de muito ângulo Muita força E muita sorte Pra essa bola entrar Ai, caramba! Não é possível, velho Que ele não consiga fazer Ó! Ei, caramba! Chama no VAR Pra ver se o lance Foi gol ou não, velho Eu tenho minha dúvida Comenta aí embaixo Se valeu ou não Agora valeu! Agora valeu! Se aquele não tinha valido Esse valeu, cara Nota A Vamos pro último Esse na teoria é o mais fácil Ele só tem que enfiar a bola No companheiro de time, ó E deu certo, cara Pro Messi fazer o gol tranquilo Feito! Simples, fácil E é nóis E com esses 450 pontos Finalmente a gente vai conseguir Dar algum atributo pra Mbappé Eu preciso muito que o Mbappé Pelo menos corra, mano Então eu vou gastar 100 pontos aqui em aceleração 100 pontos em pique E é claro, se a gente quiser Que ele faça gol Ele precisa ter 100 Finalização também Mais 100 pontos em fôlego E os últimos 50 pontos Em força de chute E agora o Mbappé Já tá com 40 de overall, mano E antes da gente Pro próximo jogo da volta Eu vou colocar um bônus Surpresa pra esse jogo aqui Se o Mbappé For o melhor em campo E conseguir reverter o resultado Ele vai ganhar um bônus De 250 E mais um bônus De 100 pontos Caso ele faça 2 gols no jogo Pelo menos Então bora pro jogo Dois às oitavas E que a gente consiga vencer Ó, pelo menos Agora ele tá conseguindo correr Tá ligado? Já é um avanço Agora o domínio Tá como? Péssimo Boa bola Agora Mbappé Meu Deus Fiz errado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vamos, Donnarumma Ah, não Ui, ai, ai O Mbappé Não quer deixar isso barato não, cara Ele tem 100 de velocidade Só não tem condução de bola Mas ele vai pra cima Ele vai acreditar até o final Meu amigo O que vai dar agora? Bom passe Olha o Paris chegando Não, seu maluco O Mbappé Na velocidade Já passou do primeiro Agora Falou que é o Peral É o Peral Peralty O problema é que não sou eu que mato Mas pelo menos o Paris Diminuiu Vamos virar, cara É agora, ó É agora, ó Vai Messi Lança Na frente Ele Gol Do Paris É do Mbappé É o seu primeiro gol É mais 100 pontinhos pra ele Agora só falta mais um Pra ele ganhar o outro bônus E é claro Classificar o Paris Germão Boa Ô louco Ô louco Ô louco E aí E aí Assistência dele Gol O Paris Virou Ele quer ser o melhor Da partida Rapaz 99 de velocidade É muito bom, cara Gol do Messi Uma assistência nossa Neymar 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 Vamos Mbappé Agora Bateu Tá lá Ele é craque Mais 100 pontinhos do gol E mais o bônus por cima O Paris goleia por 5x0 e 6x3 do agregado E avança pra próxima fase E o Mbappé com 2 gols e 1 assistência Foi o melhor em campo E somando os gols, assistência e os bônus O Mbappé ganhou 850 pontos Pra ele upar Uma das coisas que mais faltou Foi condução de bola E controle de bola E o Mbappé Vou aproveitar e vou deixar a força no chute No 100 Gastando 50 pontos Sem agilidade Sem reação E sem equilíbrio E com os últimos 300 pontos Eu vou gastar 100 em pênalti 100 em chute de longe E 100 em curva E com isso o Mbappé Agora tá com over 67 É bastante Só que ele não sabe o que espera Na próxima fase A cada etapa que a gente vai passando O nível de dificuldade vai aumentando Agora a gente vai jogar no profissional E até finalmente chegar no ultimate Na grande final E o nosso próximo confronto Vai ser contra o Atlético de Madrid Nas quartas de finais Já dá pra ver que o jogo vai ser pegado Quando com 3 minutinhos Já tem cartão amarelo Rapaz, o cara quase quebrou a perna no Mbappé Olha isso, velho Uh! Que isso? Tão batendo demais no homem, cara Que que é isso? Olha, diminuindo para Ih, azedou Porra do Naruba Bora Olha a arrancada do Mbappé aí, ó É desse jeito que ele gosta Passou o elástico Lindo lance Não Pode dar certo ainda Vem Bom passe Armou Ah! Em cima da defesa Nossa, que bolaça Aí azedou Aí azedou Aí azedou Azedou demais Gol do Atlético de Madrid O Mbappé Vem tentando o lance, ó Passou do primeiro Foi como quis Pra dentro da defesa Girou E agora? Mbappé Nossa, que golaço Pra empatar O Tartaruga é brabo Pode botar mais 100 pontinhos Na conta dele, velho Isso Boa arrancada E agora? Quem chega? Parou, tem Neymar do Nagrandiário Passou pro Messi Salve o Block Ah, olha o Lorente aí Vão deixar o cara chegar Pra chutar de novo Pra fora Aqui Boa bola Lá vem ele No vento do mundo Adiantou muito Não O jogo termina empatado Em 1x1 E com isso, cara Vai ser muito pouco ponto Um golzinho E melhor em campo Totalizando 200 pontos só Os primeiros 100 pontos Eu coloquei em força Coloquei 50 pontos Em precisão do Cabecei E 50 pontos Em passe curto E com isso, o Mbappé agora tá com 79 de overall Só que é o seguinte, cara Pra essa próxima partida Vai ter um bônus duplo Se ele conseguir fazer um hat-trick É um bônus de 250 pontos E a habilidade que a perna ruim dele Vai pra 5 Ele vai poder chutar com as duas Mas pra isso ele tem que jogar demais agora No jogo da volta Vamos então pro jogo 2 Das quartas de finais Cara, já dá pra ver que agora o Mbappé Tá muito melhor Ele consegue até driblar muito bem, ó E pode pintar o primeiro gol Ah, bom Bom lançamento Boa bola por cima O Mbappé vem chegando Quem tá ali no meio, ó Toma cruzamento, irmãozão Ah, não O Mbappé vem de novo E agora que ele vai aprontar Dentro da grande área Limpou Pra bater Salva o Black Que defesaça Boa bola Cruzou Mbappé Pra lá Tá lá Tá lá 50 pontinhos 50 pontinhos Assistência contou Para o final dos caras O cara virar, velho E vai virar, hein Donaruma Donaruma Mbappé Que arrancada Ankara Ankara Mbappé Vai ficar cara Na cara Goleiro Agora Mbappé Soltou Gol 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 Do Paris Tá na frente Mais 100 pontos Pra ele É isso que é força No chute em 99, cara Um chute forte demais No canto goleiro Que não tem como pegar Bolaça Vamos Vamos Mbappé Vamos Mbappé E vem de novo Pela ponta Vai chegando Pode fazer Cara a cara Pra limpar Puxou Pinto golaço Pinto golaço Falta um Será que o Tataruganin Já vai conseguir Completar o desafio E ganhar o bônus De 250 Mais 5 De perna ruim Cara Falta um golzinho Último ataque Caramba 85 Boa Que bolassa Mbappé Mbappé Ele é o goleiro E agora Pra limpar Não saiu O triple Não é possível Vai Boa Dois minutinhos O último ataque Olha lá o cronógrafo Como tá, velho É agora ou nunca Pra Mbappé É agora ou nunca Pra Mbappé Rimpou Foi pra cima Fez de novo o drible Foi bater Foi travado Não Não A gente se classificou Mas em Mbappé Faltou pouco Pra conseguir o bônus Velho Vamos com pouco ponto Podia ser mais, hein Somando os dois gols Assistência A vitória E também Que ele foi o melhor em campo Nós temos 450 pontos Pra gastar Vou gastar 100 pontos Pra colocar 50 em prisão de cabeceio E 50 em passe curto Vou gastar 50 pontos De voleio Colocar 100 em precisão Nas faltas 100 em também lançamento 100 em cruzamento E o Mbappé Agora está com 87 de overall Falta muito pouco Pra enxergar em 99, cara Só que a gente tem Um problema O Mbappé e o Neymar Caíram na porrada E o Mbappé vai perder O primeiro jogo Da semifinal Ou seja Ele vai ter somente Um jogo Pra conseguir Os pontos suficientes Pra chegar em 99 de overall Se não Mano O desafio vai falhar O maior problema É que o jogo da ida Deu 4x1 Pro Liverpool Cara O que que o Mbappé Foi fazer, velho Agora ele precisa reverter Esse resultado Chegar na final E conseguir 99 de overall Tudo no mesmo jogo Então vamos pro jogo 2 Da semifinal Da Champions League Cara É hora de Paris e Liverpool É hora do tudo ou nada E só lembrando que a gente tem que jogar No nível lendário Olha o Salah aí Pode aguentar a nossa vida Ai, 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 ai Que elástico Vem, Bappé, vem Ele quer virar esse jogo Mais um elástico Grande jogada Vai pintar um golaço E agora Passou o chapéu Pra fazer A lição Eu acho que depois desse lance É um bom momento Pra falar do bônus surpresa Caso o Mbappé consiga fazer O Paris e o Jardim Chegar na final Ele vai ganhar um bom Os 250 pontos Fora o restante Tudo isso Pra ver se ele consegue Chegar finalmente No over 99 Boa jogada Boa Olha ele Passou o chapéu Agora o Poupita Ah, não Dory Nunes Pra fora Pipoqueiro A gente tem um tempo inteiro Pra conseguir reverter Esse estado, galera Eu acho que não vai dar, hein Bom passo Agora Excelente jogada Excelente jogada Vamos, time Limpou Pra ele E o Poupita Gol Do Paris Falta dois Pra empatar, cara Ai, será que existe um mundo? E o Paris vem Vem com tudo no segundo tempo Precisa do resultado Nossa Quase 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 Olha, essa aqui é a jogadinha E será que o Neymar Aqui é jogada boa demais, papai Olha 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 Na trave Não entrou Impossível Boa bola Trabalhou Vem Linda Pra bater cruzado Ai, caramba O tempo tá passando A gente precisa fazer rápido É agora Boa bola Vamos Vem o Mbappé Cara a cara Pra limpar Pra atirar Pra bater Forte Falta um Vamos São mais 100 pontos, velho Eu não acredito Que golaço, ó No canto do goleiro Que bomba Falta um Falta um Pode ser o último ataque, velho Vamos pra cima, time Boa Agora Meu amigo Chegou Vamos pro drible Pra bater cruzado Hedrick De Mbappé Num chutaço Aos 92 minutos Ele fez o impossível, cara Eu não acredito Foi no último lance Caramba Vem Ih, agora pode ser a hora Pra fazer 4 gols Quem sabe Ele vai tocar pro Neymar Não Bora Bora Último ataque da partida Bom passe Messi 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 Gool Eu não acredito A maior virada da história Que grande atuação do Mbappé, cara Ele deu essa assistência perfeita Além do Hedrick Vai carregando o time do Paris Rumo a grande final Cruzamento Pra fazer Messi Quase Acabou Acabou O PSG vai pra grande final E vamos ver quantos pontos a gente tem Pra chegar no 99 Somando os 3 gols A assistência Ser melhor em campo A classificação A vitória E o bônus geral A gente tem Mil pontos, velho É muita coisa Acho que vai dar pra gente chegar No 99 Gastei todos os pontos E aí agora A gente tá com quase tudo em 99 Eu acho que vai ser mais que o suficiente Vamos ver Yes Vamos caramba 99 de overall Só que a gente tem um porém Na grande final O Mbappé Não vai poder fazer gol De dentro da área Só de fora Será que ele vai conseguir Levantar o troféu Pela primeira vez da Champions Com 99 de overall Vamos ver Vamos pra grande final Então Contra o Manchester City Vai ser jogaço Maior chudade Que a gente vai ter que jogar Nível ultimate Eu tô com medo A gente não ser campeão Gol de fora A gente não fez nenhum Até agora, cara Mas vamos arriscar Pra ver se a gente tá Com a pontaria Ai, um pouquinho mais pra baixo Alland Cruzamento Manchester City Chegou com o Gudogan Donnarumma Ai, 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 ai Mano, o Donnarumma joga muito Caramba Que goleiro A gente tem que pegar uma chance assim, ó Do escanteio Do ataque Vai adiantando Será que alguém para o homem? Vem pro drible O giro Pra cima ali do Walker Passou disparado Pode pintar golaço De longe Gol Golaço 99 de overall E esse gol valeu Porque foi, ó Nitidamente De fora da área, velho E que golaço Ai, ai, ai Caramba, cara Os caras não tão mortos não, hein E vem de novo E tem mais Mbappé Senhoras e senhores E tem mais Mbappé E agora Vai tentar Daí Soltou a bomba O problema é que ele não tem 5 de perna ruim Senão ele tinha feito, cara Bolaça Já pro elástico invertido no domínio É disso que eu tô falando Agora vai Agora vai Não 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 entrou no travessão Hum Ah, não, velho Ah, não Aqui tem goleiro, pô A gente precisa de mais um gol Por favor Agora, Mbappé Vindo o drible Arranca Será que dá pra fazer, velho? Ele vai disparar O problema é que ele tem que fazer gol de longe Vai parar Limpou Tirou da área Pra fazer Da Ederson Haaland Pro meio Bateu O golaço aos 92, velho Aos 92 minutos O Manchester empata Impossível Não, não, não Cara E que golaço é um do Julian Alvarez, hein? Caramba Bateu bem demais Bora Bora Agora 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 É, Mbappé Um golaço No comecinho da segunda etapa da prorrogação, velho O que é isso, Mbappé? O homem quer muito essa champion Não tem jeito Greenwich Não Sobrou Mano Que isso Uma das defesas mais lindas que eu já vi Olha onde o Donnarumma foi salvar Ele já tinha quase passado da bola, velho Acabou O Paris é campeão Nós conseguimos Fizemos o Paris ser campeão E o Mbappé com 99 de overall Desafio cumprido Comenta aqui embaixo Qual deve ser o nosso próximo desafio no Rio 23 E se inscreve no canal Valeu Para quem assistiu até o